Em meio às especulações de que estaria voltando para o Barcelona, o Al-Hilal da Arábia acertou a compra de Neymar com o PSG. O valor dessa negociação, segundo o jornal Le Equipe da França, é de 60 milhões de euros, algo em torno de 323 milhões de reais. Você se recorda que Neymar chegou lá no PSG em 2017, aquela que foi a maior e mais cara transferência da história do futebol mundial, naquela época, 222 milhões. O Al-Hilal é o time do técnico Jorge Jesus, que está contratando um caminhão de reforço. Jorge Jesus, quando era técnico do Flamengo, certa vez ele mostrou a sua admiração por Neymar. Mas disse que o craque brasileiro precisa trocar o chip. Se ele quiser ser um dos melhores da história, precisa esquecer a boemia e focar apenas no futebol. Pode ser até que o Mr. Jesus consiga mudar a cabeça de Neymar. Tomara que consiga. Ainda mais quando se sabe que o seu salário lá na Arábia Saudita será de 430 milhões de reais por ano. Você sabe o que isso significa? Significa que Neymar vai ganhar mais de um milhão de reais por dia para jogar na Arábia Saudita. Saiba tudo sobre a saída de Neymar para o futebol árabe acessando o portal metropolis.com.